Eu acho que o gajo desliga-se naquelas petijas, não é? Tira-te da criança, dá para ali! Como é que é, maltinha? Daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico visual da série de terror Outlast na companhia do grande Street! Rapaz é, pô, malucos, cagazos! Daqui a comentar, hoje não vou dizer a comentar, vou dizer a jogar Street! Que isto é... é difícil! Eu sou a tu a viver, estou a levar com o sonho mesmo, já me caguei no visual anterior! Mas quem está a dizê-lo assim para mim? Tu não jogas, não, é só tu que vais jogar! Bora, anda maluco, bora! Continua! Eu só espero que esteja dentro daquela sala outra vez! Ah, pois... O ofensivo deve estar! A seguir não saímos, não fazemos salvar! É melhor salvar para dar o erro do jogo! Já, convém salvar-se! Good! Estás... Como é que estás? Passámos isto para onde? Passámos para cá! É ali, é ali! Já, está ali, claro! Isto fica salvado mas é no último ponto de controle! Mas era já aí, acho eu! Era já aí! Acho eu, já nem me lembro! Aqui não tinha nada, tinha só os cadernos para apanhar! Eu vou-vos ia dizer que aqui apareceu o outro Zé mas não sei o que apareceu! Outra vez, é como mesmo o ganho! Estava a pensar que era na anterior e eu fui aqui! E o gajo tem um tipo de morcão, levou um puta pé daquê. Acho que é ele que está a bater, não é? É, é. Olha aí, o que é que se passa aí com esse quarto? É, não sei dizer. Ah, é sela. A sela é 230. Não me interessa quem se passa aqui. Sela, narra-te daí. O que é que era para fazer? Já nem me lembro. Acho que ele está... Vamos lá. Nós entramos em um spot qualquer. O que eu disse chega. É aqui que ele está. Vê lá. Ainda bem que não dá para abrir. Acho que é a cabeça. Chegámos a vir para aqui. Viemos, já nem me lembro. Se queres que eu tinha, nem sei. Nem sei. Isto é um... É, vê lá aí as portas. Curto, agora abre tudo. Oh my God. Pelo menos tens aqui uma série de camas para te esconderes, o que não é mau, não é? Curto. O que é isto? Ah, era para te esconderes. Para te esconder, é. Este botão não é não? Não. É para te chamar ajuda quando tiveres a... Arrasca para xixi para eles virem-nos amarrar. Para poderes ir. Deixar as portas abertas que é mais falta de esconderes, não é? Tá. Pfff, estou a dizer. Uh, o teu peito é isto. É que aqui estou por xixi. Amendas-te logo para aí. Siga, já. Vou passar talvez para um quarto que esteja... Ah, tu te vens e viés de uma sala para a outra. E para trás, viste ninguém caminho? Não devia ter. Não devia ter. Não devia ter. Ah, é para te pirares dele. Já sabes que dá para entrar nesta e sim na do lado. Vens logo a correr para a do fundo e tentas te pirar a primeira. Estás ver? Não. Pode ser que dê. Eu acho que dá para ir para o outro lado. Não, não deve dar. Olha lá. Olha lá se dá. Ah, curto. Tem muito ninja ao Street. Tem muitos anos já. Ai, curto, dá, dá. Olha o ninja. Se ele está a apanhar aqui, ele dá duas lindas. Eu não sei. Tem que ser para o outro lado. A bateria também é que ela tem um... Hoje é o que faz o modo de estar a jogar em ardo. Ou o que é que é? Uuuui, afinal é aqui grama. Olha, olha, olha. Não, 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 não. Não é boa ideia. É, é, curto. É, para acaso até é. Agora vamos ter que andar a passar de quarto em quarto. É isso? Será que ele veio até aqui? Está fechado. Curto. Salta. Hum, será? Ui, agora grrr. Vezes, a passagem é para lá. A gente tem que chamar a atenção ao gajo para cá. Vais até o último quarto. Sobes, desce neste e piras-te. O gajo que a saída é para lá para cá. Aqui está tudo fechado. Será? Hã? Não sei se já. Aí ele está a ir. Podes tentar isso. Podes ir lá a chamar o gajo, estás a ver? Aí não vale a pena. É fechado. Vai lá. E agora apareceu atrás de ti. Era uma escena. Não sei. Aqui também dá, neste. Também dá para fazer. Curto. Não se vê um curro. Vê lá aí. Se tens mais opções. Também tem camas. É sempre bom para um gajo se esconder, não é? Vê lá aqui. Curto. Olha, 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 olha. Era o gajo que vinha aí, viste? Vê lá aí se ele está aí. Oh, não. Foda-se! Estava maluco? Não estava bem apertado essa merda? Mas está. Está a partir a porta? Está? Como é que sabe? Está aqui despancado. Foda-se. 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 E agora para onde é que é para ir, beludo? Estou perdido já, Zé. Já perdi. Vê lá. Se estiver é para aqui. Ah, passamos por isto. Tínhamos que vir para aqui, acho eu. Deixa eu ver. Ah, tínhamos que vir para aqui porque as portas estão fechadas e ainda não andámos aqui. E o Zé. Acho que está a passar muito tempo sem um susto e eu estou aqui. Ah, olha. Já bem. Eu gosto destas fechadas. Qual era a porta? Ah, 2, 4, 3. Porra, olha a sombra, Zé. 2, 4, 3. Não é ver? Ou era 2, 3, 4. Não sei, Zé. Já vou me pirar daqui. Estão, então já vou respirar ou o quê? Foi o que foi? Foi o gajo que deu um pedinho. Foi o que foi, Zé. Ah, mano. Para que é que esta música? Estas que achas tão malucos ou o quê, meu? Foi, Zé. Pisaste algum piano ali ou o quê? Olha, olha. Olha o teu amigo. Olha. Olha o teu amigo. Está afiada, não é? Olha que é para preparar os S3D do tacho. Curto. 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 Descusto. Isto será o Matara com os quartos ou querida? Ah, vai, Zé. É o teu lugar. Fica com ele. Curto. E não precisamos de passar pela porta. O que é, Lu? Pois. Ele vai fazer com que seja morto. Onde é que será que ele está? Olha, é muito importante. Não conhece o sítio, não é? Não sei. Olha, olha. Ah, não. Irmão. Parece que na rapa foi por essa porta. Ninguém tinha uma pistola aí. Ah. Não dá. Sei lá. Não sei se dá-se lugar. Ah, queríamos desligar o gajo. Não desligámos. Não seria naquela sala, não. 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 Não tinha lá botão nenhum. É aqui. Será? Nunca li. Agora que eu fui, eu estou sócio. Mas o gajo só acessa as portas todas? Tem chaves todas? Tem. Era o Keymaker, então. O do Matrix. É. E vai fazendo chaves à medida precisa delas, não é? Curto. O gajo deve ser aqui perto. Estão ali petijas. Deve ser aqui perto. Sei não. PCs. PCs tinham eles. E servidores com fartura. Olha bem. Curto. Ui. Olha o gajo. Estão mesmo a ver o gajo a vir e a raspar aquilo com as paredes atrás de ti. Vem. Ui. Atrás dos servidores. Oh, mano. Sério? Ele veio de onde? Não dá-lhe três e quatro porque era bom que eu fosse que estandera. Chegava ao ponto e já não dava para matar a gente. A garfelina não acaba. Ui. Dois. Não sei não. Curto. Ele vai dar. Ui. Olhou ali. Defeito. Defeito. Curto. É só salas e salas. Estamos lost. Meu Deus. Como é que será que ele está, maluco? Olha o gajo. 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 É aqui. Mas é num quartos ligar o gajo. Ah, num quartos. Ah, mas isto que não vai haver. Então a luz está ligada, maluco. A luz está ligada, velho. Vamos lá. Vamos lá. Toques o quê? Para aqui. Agora era o gajo da cama que se mexia. Eu queria ver. Se ele saltava-se até a cama levantava. Olha. Olha. Vai. 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 Olha lá e pensa, gajo. Tem... Ah, parecia que tinha lá uma cena. Mas aí, vaza-a. É o gajo da cama. É o gajo da cama. Olha aí. A cena é descobrir onde é que está a cena do gajo. Agora, onde é que está, não sei. Não me pergunto. Aí, convinha isso. Mais uma sala. O problema é que isto é só quarto estrela. Dá para ir escondendo dele. Eu acho que era lá o fundo ao canto. A seguir à sala dos fervidores. É de onde eu vou ver, não? Pô, e é de onde eu vou ver. Não me parques. Faz-me a correr. Curto aqui. Já era aqui. Já vestimos a ver. não é o quarto já está a outra vez mesmo assim o quarto e que me é o método não sei acho que aqui dá para ir para a esquerda e mais a salta salta isso não dá não 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 é aqui a esquerda não sei que estaria a ser para desligar o gajo eu acho que era aquela justiça está ali? perdeu-te às vezes o gajo já está a correr ele também não espera é muito feito eu acho que o gajo desliga-se naquelas petijas errou vira da criança! escra para ali agora para aqui? não sei zé Não, não funciona, está fechado. Está fechado, olha, está atrás de ti. Diretinho, dá, 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 dá. Zé, eu não sei, mas eu percebo que fossem aquelas batidas grandes, mas também não vi lá a válvula nenhuma. Será que aqui dá para ver, meu, aí nessa porra dessas câmeras que não servem para nada? O senhor já está aí na sala. Onde é que é? Para a frente ou é para trás? Acho que é para a frente, já. Ele está aí na sala. Ele veio ali da esquerda, se não me engano. Será que era um computador desse da hora? Não, não é, senão aparecia uma cena diferente, pisca de maneira diferente. Eu acho que ele vem aqui da esquerda, não é? O que é que se é para aí? O lógico tem que ser para aí, não. Já abriu, ele já saiu, ele já saiu, calma. Está ali, está atrás de ti, caras. Está atrás de Luísa. Ele veio aqui, Zé. Zé, o carnicete. Não aparece a opção, não apareceu, não apareceu. Vaz, 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 vaz. Na sala das botigas, não dava para virar à esquerda, mas agora que tente te esconder, Cáspio, gaste a apanhar mais uma vez, batso o pau. Não, não dá. Onde é que é? Tudo a potencial, toda essa coisa já limitada. Ele é esperto, entretanto, ele também não corre muito. Ele é lejado uma perna. Pois é. Eu acho que é feio, Zé. Vai encher chorinho. Parecia-me ali atrás. Não dá para fechar. Não dá, não dá, não dá. Isto é só quartos aqui, não é? Ui, este é o aceso, curto. Na sorte, ele estava em um bocado. Não, Zé, como é que este saio daqui? Não, pronto, ele perdeu-te. Explora aqui esta zona, ele perdeu-te. Ele perdeu-te. Aí por cima. Ui, Zé. Era ali só que o gajo caçou. Isto que é um escapoteço de ouro, como a serra metálica, a ver se toda a memória é feita. Escapote de claustrofobia da perda. Já sabemos onde é que é. Já sabia. Só que o gajo foi agrampado. Mas eu acho que está a pijar lá pelo fundo, aqui, pelo lado direito. Mas eu vejo ainda aí antes. Ali, pira-te, não é? Arrancas a fundo. Oh, já te vi o discurso. Foda-se o veio daqui, caraças! Acho que não vai dar, não vai dar a estrela. Não dá, não dá. Pira-te, não dá. Pira-te, não dá. Pira-te, foda-te. Eu não esqueci o que eu ganhei dali. Agora vai já pela porta do... Já. No mesmo a ver, tu íes por aí, eu ganho a parcer também daí. Jesus! Outra vez estava escondido num canto, ele veio por trás de ti. É isso que eu não percebi. Ele vai para essa daqui. Ele vai para essa daqui. Olha, corta-lhe ela ali, vê-se? Está? Está, 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 pira-te. Aproveita, corre. Isso. Parece que está por lá de ti, não é? Isso, dá-lhe, dá-lhe. Isso, está perfeito. Já me livramos dele. Quer dizer, acho que tens de voltar, não sei se tens ou não tens. Olha se está lá atrás. Ui, não sei se está, se não está, mas também não tenho que nem interesse em saber. Digo já. Ah, guest room, é aqui, Zé. Curto, do street, já se fecha as chaves dentro da sala do gajo. Curto, curto. É aqui a sala do gajo. Tens de desligar que é para poder respirar. Olha lá, e onde é que é? Há de ser para uma válvula ou... Tens de desligar. Novo objetivo, encontro o gajo aí na prisão. Isso é objetivo, já é a boia, que a gente está atrás dele. Será que é para aí que sai? Não sei, mas eu espero que sim. Vai estar feio, Zé. Pronto, mas agora acho que já podes passar aqui por esta sala. Vais a dar-te caras que do amiguinho. A garantia não é essa. Enquanto que há bocado, vieste de cima... Não sei porquê que fostes desligar o gajo à sala se eles acabaram de injetar contigo cá dentro. Mas pronto, lá está. Ele lá está para aqui. Agora é tudo para trás, é tudo para trás agora. Mas para aí que está aqui no... No dos corredores. Se ele te ver ao fundo, vais pelo contrário ao fundo. Não dá para ver o que... Não, não está aí. Não está. Não está. Não está. O jogo vai te meter aqui. Aí devagarinho. É naquela porta aqui, ali. Acho que ele está atrás dele. Acho que ele está atrás dele. Pois, dá, 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 dá. Parece que dá-te a falar ao ouvido, Kurt. Não, mas aqui não tem saída, Atain. Vamos a... Dá, Atain, é a porta, é esta. Isso, está bom, ele já não entra. Ele aqui não entra. Que puta de claustrofobia, ó boalhado. Rádio? Não serve este rádio? Eu já vi um buraco à churro, era? Não. Não tinha nascido. Já estou a ver buracos em todo o sítio. Curto. O que é ser buraco? Foda-se. Curto. Aí para cima, aí para cima. Aqui há luz. Dá para subir ali? Acho que sim. Curto. Aqui é um zero. Outro zero, é? Dá para passar entre os móveis, acho que não dá. Não. Ah, curto. Um gajo como eu estava lixado nesses sítios. Passar nesses móveis, ninguém me salvava de uma nada. E encarajar um esquema, mandar os móveis abaixo, Os gajos escorreram todos atrás de ti, está cheio da carne. Mas se eu só queria mais, era um zombi, manhado. Vai aí, vai. Um gajo, perfeito. Um gajo perto aqui nestes noviditos. Ah, isto é mais ou menos, tem um segmento. Curto. É bom isto irmos chacando as portas. Olhando para trás também é uma sancena positiva. Curto. Salles com luz, salas sem luz, salas com luz. O que é que é aqui? É a vela espalhada todo o lado, todo o lado. Não espete-se. É. Meu Deus. Avisa quando fostes desligar assim. Muitas vezes vêm estes quartos só para apanhar uma bateriazinha. Não há muitas, 3x5s aí. E aqui o mais difícil gasta mais a bateria. Daí foi onde te vieste? Ficou aquele quarto ou não ficou? Ficou aquele quarto para trás. Nem sei, já não sei. Ah, não sei. Não sabe se o outro. Curto. Já temos aqui? Ah, é o que eu estava a dizer. Estamos a voltar para trás. Estamos a voltar para trás. Estamos a ir direto? Ah não, para aqui não te veste. Prisão? Estamos aqui para a prisão? Sabe lá, onde é que é para ir isto? Oh! Esperai. Curto. Não, já estivemos aqui, meu. Voltámos muito para trás? É. Para aqui? Voltámos muito para trás. Não? Não, mas isto não dá para voltares para trás do jogo. Como é que é isto? Como é que tu buscou para aqui? Pois não sei, perguntas bem. Ah não, isto é as caixas do que isto aí. Olha aí para cima. Ah, voltámos demais para trás. Ah. Curto. Então, mas voltámos para trás. Tínhamos que voltar, não é? Temos que ir à prisão? Não era a falta. E onde é que é? Aí. Abre uma porta. Havia uma porta delas que estava vazia. A gente precisava de uma chave. Não. Ah, mas já está de feita. Já fizemos logo no... Aqui não tivemos, não me lembro disto. Lembras-te disto? Não. Olha aqui, os esqueletos. Eu me lembro destes aí, penderado. Curto. O que é isto? Ah, vou esconder-te. O desenho dos vencedores. É o... Não me lembro destes esqueletos. Lembras-te? É, este corpo aqui e este corredor. Já, mas viemos nós a primeira vez agora. Só que não sei se já te tenho que... Olha lá, pareceu-me que foi que deixaste de ir qualquer cena para trás. É. Não, não. Este está fechado, não é? Olha lá, mais para a frente. Uma porta ou outra, há um caminho. Correstes e não... Foi um dos móveis. Já, nós viemos, foi para o sítio errado. Era para o outro. Já, é para lá. Tem continuação. A gente veio por aqui e veio-te ir para o outro lado. Ok, agora saís para... Para lá. Tivemos aí um, estava o outro a afegar o ganso. E agora... Esquerda. Acho eu. Não é? Esquerda. Tem que ser aqui uma que a gente fechou. Ah, está ali, olha. Curto. Ah, já, que já está aberta, que estava fechada, não é? Pois é. Isto é... E vamos ficar por aqui neste episódiozinho. Não é? Ficamos aqui. Meta aí das escadas, está mais ou menos seguro, não? É. Curto. Escadas apartadas. Vamos para o preso. Come on. Bom. Amiguinhos, vamos ficar por aqui neste episódio. Espero que vocês estejam gostado desta série magnífica. Nós não tivemos a oportunidade de ver feedback nem comentários. Podemos até estar a gravá-la toda no mesmo dia que o Street vai embora amanhã, não é? É. E não se esqueçam, passem no topo da descrição, tem lá o canal do Street e o Street vai-se despedir aí de vocês também. Não sei se vamos conseguir gravar isto tudo. Nem sei sequer se estamos longe, estamos perto, porque é que falo? Não, não deu. Um DLC não deve ser muito grande. Não, mas de duas horas já deve ter, não é? Não sei. É isso, pessoal. Espero que estejas a gostar. Que likezinha favorita. Vai ajudar na divulgação. É sempre muito positivo. E vemos-nos no próximo episódio. Com vocês é rico prazeres acompanhar de... Do Street. Até à próxima. E fui! E se inscreva no canal.